É isso aí! Alves, salve meus Hoopers! Tamo na área, família, fala comigo! Sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal, mais um reactzão pesado! Se Belson, vocês já estão ligados, capacete neles, o bicho vai pegar esse joguinho de hoje. Tudo bem que a gente veio dar uma olhada aí, vocês já sabem pelo título. Num dos principais prospectos dessa classe aí, que vai ser Senior, que vai terminar o High School no ano que vem, na próxima temporada. Mas teve uma Dunk... Ah, porra, eu só vou falar isso, tá? Mas o react de hoje é pra gente falar dele, dar uma olhada no jogo dele. Que vem melhorando muito. O número 1 dessa classe, classe de Mike Williams, Brony James, Rob Dillingham. Ele é número 1, família. DJ Wagner. O moleque é 6'3", que daria aí 1,91, mais ou menos, 1,90, 1,91. Filho da lenda, ex-NBA, foi a sexta escolha do draft, não sei de quando. Mas o pai dele é Darwin Wagner, ou Wagner, sei lá. Só sei que o moleque joga muito, corre no sangue. E ele tá jogando a AAU pela NJ Scholars, que é um timezinho aí, um clube lá da Nova Jersey. E terminaram invictos o EYBL, que é um dos principais torneios da Nike de AAU. Carregados por DJ Wagner. Mediazinha de 24 pontos, eu acho, no torneio. Cheio, cheio de scout de vários colleges. Mas ó, já é quase certo que ele vai pra Kentucky. Ele tem oferta já de Vila Nova, Syracuse, Memphis, mas já visitou Kentucky. Tudo indica que ele vá pra Kentucky. E é um dos armadores aí que pode vir pintando no draft forte, dependendo de como ele chegar no college. Mas vamos chamar aquele merchanzinho da Bang e depois ir direto pra essa intro, família. Vamos reagir a DJ Wagner no AAU. Ele que provavelmente, depois da atualização, do começo da temporada de high school, essa que tá vindo, ele vai ser o número 1 da classe de seniors. Porque tá jogando muita bola o DJ Wagner. Let's get it pop, hein, família. Turn me up. É isso, meus rupers. É aí. Mais um videozão, mais um treinão. Qual é esse bicho aqui na minha frente, mano? Acelera seu passo aí, ó. É porque esse pato tem ovo aqui, hein, mano? Esse bicho vai avançar em mim, mané. Tô lavando aqui, caso eu perca a minha vida pra essa ave aí, vai tá documentado. É isso aí, ó. Bang tá patrocinando mais um videozão aqui no canal, cês já tão ligados. Só passando mesmo pra falar dos caras. Pô, eu tenho que estourar esse Bangzinho, mané, que eu tô pingando. Papo real. Mochilinha também. Gama do Vibes. Saborzinho de Blackberry Blitz. Só golão pra dentro, família. Só golão. Mas é isso aí. Shout-out to Bang Games. Shout-out to Vooz Hydrate. Agora sim, vamos soltar essa intruzinha. E é isso. Capacete neles. Mais uma pedrada. Sibel, são família. Let's get it pop. E aí, na moral. Isso aqui nesse calor, mano, é clutch. Tô renovado já, papai. Então simbora, meus Hoopers. Vamos deixar rolar esse reactzão. Shout-out to Hoob Diamonds. Eles são brados. Braddock. Vamos ver. Foi em Orlando esse... E o IBL. O Wagner, sei já, mano, ele... Por vídeo, mano, ele parece ser muito magro, mas ele é muito forte, familiar. É corpo de armador. Pull-up. That's easy. Já começa assim. Já começa com um pull-upzinho tough, tá? Mas ele, mano... Ei, que me dá. All ball. Reba. Esse pivôzão aí joga na mesma high school que ele, né? Em New Jersey. Na verdade, eu acho que tem um monte de moleque do time dele nesse timezinho de JAU. Mas, ó, o time vermelho... O time vermelho e preto aí também não... Ó, 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 ó. Yes, sir. Começar os trabalhos também. Foi um joguinho bom que eu fiquei sabendo. Falaram que foi um dos melhores jogos do IBL. Esse camisa 11, marcando ele aí, que pulou ali, é o Jeremy Fierce. Também é bom. Pra baixo, meu Deus. Recharge. Mano, o grandão nem pulou pra travar essa bola. Mas ele errou, né? Ganchinho. O tamanho desse moleque, mano. Só um moleque já tá em corpo de NBA. Parece um mini James Wiseman, pô. Off the brakes. Tá bom lá em cima. Vamos ver o DJ Weaver nesse jogo aí. Eu sei que no IBL ele bagunçou. Ó, porra, destruiu. Ah, é contra a Indy Rita. Já ouvi falar nesse time. Hero. Hum, mudando pra esquerda, filho. Puxou o Eurostep pra direita e ele voltou pra esquerda. Good take. Vamos lá. Não quero o show dele, mano. Não quero o show dele. Acha ele, pô. O timezinho dele é bom demais, mano. The pass. Foul. Aí ele botou, mano, olha quanto coach assistindo o jogo. É muito scout, mano. Easy. Felicidade. 150 grandão também, hein. Come here. Pra Heinebeck. Já foi, hein. Ele já... Vai tomar, pô. Vai tomar, pô. Ela vai entrar, família. Que isso, mano. Pegue a bola. A bola não entrou de primeira. Eu acho o DJ. Vamos jogar, moleque. Come here. Tá bom. Tá bom. Foi só chamar. Foul. Meu Deus. Snatch a la Kyrie, mano. Ele ia puxar um E1. Cravata. Veja. Camisa 30. Pai de família, moleque. Já entrou no jogo botando pra baixo. 3-Ball. Yes, sir. Moleque, mais uma. Ele não travou. Moleque, cravada dele, hein. Papo reto e, ó. Time preto aí. Tá na frente, pelo que me parece, ó. Não. 5 pontinhos ainda. 5 pontinhos. Vai pregar. Olha, moleque. Stuff, mano. O pivôzão. O pivôzão em cima dele, mano. Embaixinho. Double clutch no ar. Até agora o DJ Wally não cravo. Lame. Tá bom, mano. Esse moleque é muito grande, mano. Talvez não tenha sido um dos melhores jogos do DJ, mas eu escolhi. The pass. O que ele vai dar? Charge. É charge. É DJ. Olha o físico dele, mano. Olha o físico. Chama, moleque. Por favor. Ih, rapaz. Quase que é turnover, hein. Dime cravada. Agora sim. Meu Deus do céu. O moleque ele agotou lá atrás. Ele vem com raiva, mano. Isso aí é prospecto de NBA. Isso aí é por... Let's go. Meu Deus. Vai, upa, amiga. Olha essa cravada, moleque. Yo. E foi pra cima de... Foi pra cima do pivôzão ainda, mano. A gente falando dele. Ele meteu. Fuck you, Tocquebao. Ou ele falou. Fuck you, Tendezez. Mano. Sei lá. Ele mete... Brother. Explodiu. Agora o DJ Wally vai ter que jogar, hein, mano. Vai ter que jogar, hein, mano. Chama. Opa. Charge. Charge. E é dele, moleque. Não é possível. Foi esse moleque que foi o camisa... Quem foi que botou aquela pra baixo? Eu nem vi de onde veio, mano. Chuta, pai. O tamanho desse moleque também. That's how it feels mais difícil. Doesn't matter. Turn around shot também. Olha o físico desse menor, mano. E aí não tem nenhum senior, tá? E aí você só pode jogar até o seu junior aí. Até o seu terceiro ano de ensino médio. São quatro. Chama, pai. A gente tem que vir jogar no post já. Bolinha, aí ele não vai errar. Aí ele tá muito perto da sexta. Mas, ó. Acho que só é a segunda sexta dele em quadra, hein, mano. Segundo arremesso convertido. Chama. Esse jogo vai ser bom, hein, mano. O jogo não tá fácil, não. Hã? Come here. Cross e Bahrein. É bem comendado, tá? Chama no combo. Vai tacar. Eu merecia. Yes, sir. Oh, man. Oh, man, we're at. Que isso. Tem um pau pra cima dele, hein. É o tal do Jeremy Fierce. Eu sei que ele também é ranqueado. Camisa 11. Foi ele que botou pra baixo, né, mano? Free ball. Gelado, hein. Moleque entrou metendo bola. DJ. Não é possível que ele só tenha quatro pontos até agora, pô. Impossível. Ah, caminho super move. Daini. Bolinha. Mano, não. De novo, mano. Acho que já é terceira charge. Terceira falta de ataque que esse moleque tava. Body fez. Ah, good day. Clampado. Baixinho. Hum, meu Deus, mano. Tem dois camisas 11 no time, mano. Ou eu tô viajando? Porque se ele não é igual o outro, não foi o moleque que botou pra baixo, pô. Tô maluco? Esse moleque encostaram, hein, mano? Pô, esse pai é o meu moleque, mano. É ele mesmo. Tough. Corrinha, mano. Mano, esperou o contato. Alá, Kyrie, mano. O jogo do DJ me lembra muito o Kyrie, mano. Tá cavando aí. Que isso? Deu um ataque, mano. Ref. Essa aí, mano. E o Tripper. Não, é o camisa 11 mesmo, mano. Sinistro, moleque. Poco reto. Cravada. Rodando certo. É bom que vira assistência. Zoninha. Flore. Florezinho, moleque. Tá bom, pô. Todo duro fazendo esse flore. Mas eu também não tenho essa bola, não. Mais uma, mano. Repetindo. Rupo diamonds. Não é esse vacilo na edição, não, pô. Qual foi? Tchau, DJ. Qual foi? Cala aí. Vai calar minha boca. Toma aí, ó. He a shooter. Saiu aqui ainda, ó. Cara de nojo. Vai tomar. Chutinho lindo, mano. Tem uma, moleque, só pela mecânica você vê que o moleque é sniper, mano. Mas é, o DJ não conseguiu jogar não, hein. Mais uma dele. E a Sersky. Fala dele. Fala dele. Cookies. E já era. Gravadinha, né, moleque? Turn me up. Ok. Sound light. Tá bom. Samuai. Vai ser o nosso número um da classe, família. 48 a 40. Estamos no terceiro quarto. É, hein, amo. Vamos voltar pro jogo, mano. Caixa. Vai tacar, mano. Muito espaço, pô. Eu vim daqui, mano. Não vai perdoar essa molecada, mano. Os gringuinhos não perdoam, mano. Os moleques são chutadores. Nunca vi, mano. Todo mundo mete bola aqui, mano. Impressionante, mano. Chama. Que bolinha, mano. Tá parando e flutuando. Tá parando e fade away. Mais uma dele, mano. Para de pagar. Chute pra esse moleque. Tá play, mano. Pelo amor de Deus. Essa bola, mano. Acho DJ. Vamos jogar. Já foi. Já cortou. Daime. Butter fingers aqui nos Estados Unidos, que isso se chama. Dedinho de manteiga. O nosso mão de alface, né? O lettuce hand. Vou introduzir essa gíria aqui. Mão de alface. Correria. É que vai estourar, né? Nada. Ele não vai meter essa bola familiar. Agora, por exemplo, vai levantar, filho. DJ Wagner gostou. Aplaudiu. Bonita bola, hein? Vamos para o último quarto? Moleque. It's a four point game. Quatro pontos. Not easy. Os moleques estão em zona ainda, pelo que me parece. Aí vai abrir para o Floor. Quando ela descansa assim, entra a cagada, viu? Vamos lá, camisão. Jeremy Fears. Acho que é ele, né, mano? Esse moleque não para de tacar a bola. Another one. Vamos. Ele empatou o jogo, mano. Fala dele. 52 e 52, hein, mano? Um joguinho bom. DJ vai fechar. Esquerda, direita. Direita, esquerda. Doesn't matter, mano. O moleque tem a bag pesada. Papo reto. E os scouts gostam muito dele. Muita gente fala, mano, o DJ não joga. Chuta, pai. Caixinha. Vamos. O DJ não joga para ser número um. Porque ele não joga o basquete hype, que é cravada, windmill, between the legs. Mano, ele é um armador perfeito. Esse é o argumento dos scouts, né, mano? Mas, ó, esse moleque aí está bagunçando ele, tá? Toma! Aqui, ó. Já meteu bola de três. Já botou cravada. Mano, a dunk ele botou. Papo reto. Foi para cima do pivôzão ainda. Esse moleque também, ô. Reba. Fala! Esse moleque é muito grande, mano. Muito grande. Mas esse moleque aí, vamos ficar de olho nele, hein, mano? Bom de bola, filho. DJ, tem essa bolinha? Ele não é no jogo dele, não, mano. Ele é mais pull-up. Catch and shoot não é muito dele, não. Só se tiver muito wide open. Tiveram jogos aí que ele botou, mano, bagunçou no pull-up. Que florezinho aí, mano. Pô, esse time preto vai passar na frente, mano. Vamos passar na frente. Tem que achar ele. Vamos jogar. Vai definir? Dá, hein. Aí, pô. Aí, pô. Carvada desse moleque, mano. Chega a dar medo. Chega a dar medo. Por reto, mano. 62, 62. Tie game. Ih, rapaz. Já foi, hein. Off the brakes. Bolinha, moleque. Acho que ele vai puxar já um tomahawkzão. Olha lá o Lebron James ali. Pô, o moleque passaram na frente. E aí, DJ? Vamos jogar, pai. Pô, mano. Não, 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 não. É. Segunda vez que ele faz isso, mano. Porque o DJ Wagner é um cara que busca muito contato. Camisa 11, ele é interesseiro. Ele é esperto. Toma a bola de 3 dele aí, ó. Aí, não tem como cavar charge. Ele tá se jogando antes, mano. Duas vezes ele conseguiu fall de ataque assim. Que bolinha ali, né, mano? Core awareness, mano. Noção de jogo. O Rosão parou na frente dele. Ele parou na frente. Tipo, o Rosão. Floor. Uh, cross. Ele já era 4 em você, moleque. Ele já queria atacar. Cookies! Ele marca muito também, tá? Olha o cara ali. Tá pedindo técnica, pô. Como é que tem? Aqui, ó. Sai. Sai de mim. Sai de mim. Ele marca muito também, mano. Marca muito o DJ, mano. Tá falando, ó. Tá fucking trash, ó. O bagulho tá cheap, mano. O bagulho tá quente. E aí, o Pega Fogo, família. Isso aí é o IBL, mano. São times, assim, brabo o JAU. Não é qualquer timezinho JAU. Tá ligado? Vários caras da NBA tem time JAU. Bradley Beal. O John Waltz já teve. Mano, a lista é extensa. Que já era, hein? Ele não perdoou o lance livre. Acho que já era. Acabou. Acabou o jogo. GGs. É. Eu falei pra vocês no começo do vídeo que MJ Scholar tinha terminado invicto. Esse aí, esse pá, foi o jogo mais difícil, mano. Três pontos contra a Indy. Não foi um dos melhores jogos do DJ Wagner. Pô, ele não jogou mal. Mas também não destruiu. Mas, como eu falei pra vocês, foi o melhor jogo. Daí o IBL com direito a pôster. Filho, pô. Finalzinho pegado. E é isso, tropa. Temporadazinha de JAU. Acho que tem mais um ou dois meses até de JAU Season. Vai ter muito jogo ainda. Muito duelo interessante. Pra gente conferir e reagir junto no canal. E já já, Arrasco Season tá de volta também. E a Logan Vibes tem playoff rolando. Quem sabe não rola um reactzinho de playoff aqui logo, logo. Mas é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima. Espero que vocês tenham curtido mais um reactzão. E, mano, watch out for DJ Wagner. Esse moleque é NBA bound, mano. Armado orzinho. Nah, esquece. Até a próxima, tropa. Tchau, tchau.